Ninguém mete a faca no pescoço de ninguém com brincadeira, tá? É a bronca, viu? É o Jairo, irmão do Pipoca, né? Jairo, irmão do Pipoca, que meteu a faca em você. O Pipoquinha é aquele cara que já foi preso várias vezes, né? Esse Jairo também é ex-presidiário, né? Turma com a bronca dessa! E o Jairo também é ex-presidiário, né? E o Jairo também é ex-presidiário, né? E não tem bronca! Correio do Sato!